Item 7, processo 48.5252.12.2015.63. Resultado da audiência pública número 76 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de atualização do parâmetro de ganho de produtividade do setor de transmissão de energia previsto no submódulo 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor Lator, doutor José Grossa. A cláusula sétima dos contratos de concessão de transmissão das transmissoras licitadas assinadas a partir de 2008 prevê na segunda subcláusula a revisão dos custos de operação e manutenção na forma que permitiu o compartilhamento dos ganhos de eficiência empresarial em prol da modicidade tarifária. Então está aí colacionada a subcláusula. A ANEL discutiu o regulamento do tema no âmbito da audiência pública 68 de 2008 que resultou no submódulo 9.2 dos procedimentos do PRORET, o qual define a regra de revisão tarifária para as transmissoras licitadas. E a metodologia definida pela ANEL depende da estimativa de um parâmetro denominado ganho de produtividade anual cuja atualização deve ser feita a cada cinco anos. E em dezembro de 2015, por meio da nota técnica 266 de 2015, a SRM apresentou proposta de atualização do parâmetro de ganho de produtividade do setor de transmissão de energia elétrica previsto no PRORET. Tal proposta foi submetida à audiência pública número 76 de 2015, na modalidade de intercâmbio documental no período de 10 de dezembro a 15 de fevereiro de 2016. E em 9 de dezembro de 2016, por meio da nota técnica 77, a SRM consolidou os resultados da AP-76. É o relatório. Procuradoria? A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O estudo realizado para definição do parâmetro de ganho de produtividade anual dos custos operacionais do setor de transmissão de energia elétrica, com substanciado nota técnica 266 de 2015, da SRM, concluiu que não deve ocorrer a redução na parcela de operação e manutenção das receitas transmissoras licitadas, uma vez que não existiu evidências estatísticas que houve evolução técnico no período de 2009 a 2014. Além disso, no âmbito da AP-76 de 2016, foi proposta a atualização desse parâmetro com valor nulo. A AP recebeu sete contribuições de cinco instituições, da Abrat, da Chesse, da Copel, da Federação das Indústrias do Pará, Furnas e Furnas. Todas as instituições manifestaram concordância com a proposta apresentada pela ANEL e, adicionalmente, a Federação das Indústrias do Pará, a FIEPA, solicitou que, quando a ANEL verificasse eventuais ganhos de eficiência dos custos de operação e manutenção no setor de transmissão, esses fossem repassados usuários da rede das revisões tarifárias. Com relação a esse ponto solicitado pela FIEPA, cumpre ressaltar que a metodologia utilizada já prevê repassar eventuais ganhos de evolução tecnológica ou evolução técnica ao usuário da rede. Contudo, os ganhos de eficiência não são repassados, pois, conforme com os da nota técnica do MME, da SRM, é apenas passível de revisão tarifária, algo que a empresa não tenha levado em conta na formação do seu lance no momento da licitação. Ou seja, a única fonte de variação da produtividade passível de ser repassada aos consumidores das transmissões de energia elétrica, cuja concessão foi obtida mediante a licitação, na modalidade da lei não pública, é a evolução tecnológica. Então, Fugge sugere a ANEL realizar estudos mais aprofundados a respeito das variáveis explicativas, que devem ser utilizadas para determinação do índice malquiste no segmento de transmissão. A potência reativa instalada seria uma das variáveis a ser incorporada, ainda que exista forte correlação do reativo com o megavar MVA instalado, uma vez que o DEA difere dos modelos paramétricos e não exige que as variáveis não sejam correlacionadas. Entende-se que, como o objetivo da metodologia é estimar o ganho da evolução técnica do setor de um todo, os impactos sobre os custos da empresa de um setor adivinos da evolução técnica não são únicos para todas as empresas, e optou-se por considerar, por simplificação, apenas a capacidade instalada em MVA. Em síntese, a análise das contribuições é mostrada na tabela A, na tabela 1. E o relatório da análise das contribuições encontra-se no anexo dessa nota técnico 77 da SRM. Então, estão aí as síntese da análise. E, nesse sentido, considerando que as contribuições apresentadas na AP 76, a SRM manteve a proposta original apresentada na abertura dessa audiência pública de modo com que eu concordo. E a tabela 2 apresenta o valor dos ganhos de produtividade anual dos custos operacionais além do período de aplicação. Ou seja, o ganho é zero, nulo. Então, diante do exposto, e considerando que consta do processo em tela, voto por pela emissão da resolução homologatória em minuto anexo, a fim de aprovar o valor, bem como o período de aplicação do parâmetro de ganho de produtividade anual dos custos operacionais do setor de transmissão de energia elétrica, constando o anexo 1 do modo 9.2, que trata a revisão do período das receitas constitucionais licitadas nos procedimentos de regulação tarifária do PRORET. É o voto. Em discussão? Um pouco anticlimaxo o resultado, mas é isso mesmo. Nesse período de análise, não tem nenhuma grande revolução tecnológica. Estamos decididos por nenhum ganho, na verdade. Em votação? Com o relatório. Eu também voto com o relatório. Também acompanho o relatório. E proclama que a diretoria decidiu pela emissão da resolução homologatória, conforme em minuto anexo, a fim de aprovar o valor, bem como o período de aplicação do parâmetro de ganho de produtividade anual dos custos de operação do setor de transmissão de energia elétrica constante do anexo 1 do submodo 9.2 do PRORET. Próximo item.